To play lagartixa To play lagartixa To play lagartixa É nos murinos coqueiros Que ela brinca o dia inteiro Se arrastando pela sala E subindo nos banheiros E a tijubina é sua tia E o camaleão é seu irmão E o calando cerro que é seu quadrinho E o jacaré é o chefão E a pobre da vida é sua madrinha E o calando verde é seu quadrinho E o camaleão é seu irmão E o jacaré é o chefão To play lagartixa 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 E o cinturão é seu irmão Que ela brinca o dia inteiro Se arrastando pelas salas E subindo nos banheiros E a tijumina é sua tia E o camaleão é seu irmão E o calão no cerro Que é seu papão E o jacaré É o cabelo E a tijumina é sua tia E o calão no cerro Que é seu papinho E o camaleão é seu irmão E o jacaré É o chacão Tio flê e lagartija Tio flê e lagartija Tio flê e lagartija